Foi realizada na noite da última segunda-feira uma audiência pública de apresentação do Plano Decimal de Atendimento Socioeducativo. A presidente da Comissão de Criação do Plano destaca a importância desse projeto e o que ele pode oferecer de melhorias nos próximos anos. Hoje nós estamos dando o primeiro passo, o pontapé inicial, para ser criado o Plano Municipal, onde vai ter uma efetivação dentro do município sobre as medidas socioeducativas em meio aberto. O plano funciona de que maneira? Ele vai ser intitulado através de vários representantes das secretarias que trabalham diretamente com os adolescentes, que cumprem, que estão em cumprimento de ato infracional, tendo em vista para que depois desse ato e durante esse cumprimento de medida, ele possa ter uma estrutura. E o plano é justamente para isso, para dar efetivação ao processo que ele vai estar cumprindo. Bom, esse plano tem um prazo determinado de mais ou menos quanto tempo? Então, a partir do momento que ele estiver pronto, que o Conselho Municipal do Direito da Criança falar, olha, ok, o plano está legal, aí a gente vai começar a executar. O plano, ele é de 10 anos. Foi feito o do Governo Federal, o do Governo Estadual está sendo criado já também, e o do município consecutivamente. O plano, ele é 10 anos, então ele vai até 2023. A gente tem que pontuar o quê? Esse plano é muito importante para a sociedade, porque é através dele que nós vamos estar fazendo e conseguindo abarcar preventivamente, posteriormente, com os jovens de ato infracional, que cometeram um ato infracional. Dá para fazer mais ou menos um balanço do Estatuto hoje e do que pode se tornar com esse plano? Então, o Estatuto, ele vem na defesa do adolescente, e isso é importante pontuar. Só que o plano não tem um vínculo diretamente com o Estatuto. A gente tem que entender o quê? O Estatuto rege o que tem que ser feito para o adolescente. E o plano, ele vai vir através de medidas, ações que o município vai tomar, vai criar dentro das suas secretarias, educação, saúde, esporte, cultura, lazer, entre outras, para resguardar esse adolescente depois disso. Então, o plano, ele vem em consonância com o ECA. Em comparação com o Estatuto atual, o promotor da Vara da Infância e da Juventude acredita nessas melhorias propostas pelo plano. É importante, na medida de que essas políticas têm que ser organizadas, ouvindo a população, os segmentos da sociedade, e as medidas, principalmente em meio aberto, têm que ser discutidas amplamente mesmo, para que possa atingir o maior número de menores envolvidos com atos infracionais. Nesse plano, como está hoje, esse Estatuto de hoje, como o senhor encara essa possível melhora que pode vir com esse plano? É, o plano, ele vem justamente para dar uma amplitude de discussões e de possibilidades, para que os menores possam efetivamente se reinserir na sociedade. Então, eu vejo a elaboração de um plano a nível municipal e a nível, às vezes, mais amplo, a nível de país mesmo, com uma saída bem interessante para que possamos fazer com que esses menores sintam vontade de aprender com o erro. Isso é o mais importante, aprender com os erros que foram cometidos. Esses projetos estão surgindo agora, né? Então, nós temos que dar tempo, discutir, esse plano vai ser montado aí com bastante paciência. Hoje começam as discussões e nós temos certeza de que com a participação da sociedade, de todos os segmentos, nós vamos conseguir elaborar um plano bastante atrativo e que possa fazer com que esses menores se conscientizem que o ato infracional não é um bom caminho. Várias autoridades estavam presentes. Entre eles, o secretário de Esporte e Lazer de Jataí, o secretário da Fazenda, representantes das Secretarias da Saúde e da Cultura, e o delegado da Polícia Civil de Jataí, Dr. Aguinaldo Coelho. Outras audiências devem ser realizadas futuramente.